Ei, Maldoninho! Ei, Faleja! A gente vai tomar o seu bolo, cala o rolo! Ah, tu? Oh, Maldoninho! Ah, o futebol está aqui! Ei, Maldoninho! Ah, tu? Ah! A mão de uma garotinha está na terra! Ei, o futebol está na terra! Ah! Ah, tu? Ah, tu? Ah, tu? Ah! Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL Música 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 Música